Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Damares Bubans e o STJ Notícias está no ar. Homem é condenado a indenizar a ex-companheira por transmitir o vírus HIV. STJ completa 30 anos e recebe o habeas corpus de número 500 mil. E ainda uma reportagem especial sobre os direitos conquistados pelas mulheres nas últimas décadas. O STJ Notícias começa agora. A Constituição de 88 é considerada um marco em favor dos direitos das mulheres. Ao longo desses últimos 30 anos, os avanços históricos pela igualdade de gênero incluem leis importantes, como a Lei Maria da Penha e a licença maternidade. Na reportagem especial de hoje, vamos mostrar iniciativas que valorizam a atuação feminina na sociedade e como o Judiciário atua na garantia do cumprimento dessas leis. Elas têm os mesmos direitos, de trabalhar com a garantia de salários iguais, de votar e serem votadas, inclusive o Brasil já teve uma mulher presidente da República. Elas têm direitos iguais, direito à proteção e segurança, e ocupam cargos importantes em todas as camadas. Mas nem sempre foi assim. Nos últimos dois séculos, vários movimentos sociais, uma transformação no cenário. Se antes a mulher era vista unicamente como filha, futura esposa e mãe dedicada, a evolução na sociedade fez surgir a mulher chefe de família, trabalhadora e empreendedora, líder em diversos setores. A figura feminina conquistou um espaço de maior igualdade, com direitos garantidos por lei. As leis, elas nascem da necessidade dos problemas que vão surgindo. Então, não tem necessidade de resolver esses problemas. Com a Constituição de 88, elas se sentiram amparadas pela nossa sociedade. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa de lei para dizer, escuta, eu estou dentro da lei, eu tenho esse amparo legal. A Lei Maria da Penha é um exemplo. Ela surgiu em 2006 para coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher. E está entre as três melhores legislações do mundo na proteção delas, de acordo com a Organização das Nações Unidas. Em 13 anos de existência, a lei avançou. Ficou mais rígida para os agressores e facilitou medidas protetivas. E o judiciário acompanha esses avanços. Em uma decisão inédita, o STJ reconheceu o direito de as mulheres pedirem medidas protetivas, mesmo nos casos em que não existe inquérito contra o suposto agressor. Já conseguimos muita coisa, mas nós temos que agora fiscalizar para ver se a lei está sendo cumprida. Para a Suellen, um direito garantido por lei. O da estabilidade durante a gravidez, até cinco meses após o parto, não foi suficiente. Durante a gestação da primeira filha, ela foi demitida. Eles simplesmente me dispensaram, sem nenhum salário do mês. Só falaram, acabou para você. Ainda há desrespeito pelas leis e também diferença salarial. É o que mostra a última pesquisa do IBGE, publicada em 2018. Com base na população acima dos 25 anos, o número de mulheres com ensino superior completo é maior que o de homens. 23,5% contra 20,7%. E mesmo assim, as mulheres enfrentam desigualdade quando o assunto é salário. Os números mostram que as mulheres ganham 75% do salário dos homens. Por exemplo, entre 2012 e 2016, o rendimento médio mensal da mulher foi de R$ 1.764,00. Enquanto dos homens, ficou em R$ 2.306,00. Retífica do motor, troca de óleo, alinhamento, tudo isso sempre fez parte do mundo masculino. Mas aos poucos, a mulher também tem conquistado espaço nesse universo mecânico. E há nove anos, aqui em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal, as motoristas têm uma oficina pensada para elas. Oficina mecânica não é lugar de mulher. Foi essa frase que a Águida ouviu dos colegas de trabalho após descobrir que havia sido enganada pelo mecânico. Ela chegou a pagar pelo filtro do ar-condicionado em um carro sem o equipamento. Águida, depois dessa situação, foi que você se sentiu motivada a abrir a sua oficina com foco no atendimento às mulheres? Eu não queria que outras mulheres passassem pela mesma situação que eu passei. Eu me senti enganada, lesada. E achei um absurdo pagar por peças que não existiam no meu carro. Hoje, o meu mecânico é justamente para isso. É para a pessoa vir, homem ou mulher, e ter certeza do que está sendo pago no carro, do serviço que está sendo realizado. Então, aqui a gente explica tudo o que está sendo feito. A gente mostra as peças usadas com as peças novas, para o cliente ter certeza do que está sendo feito. Nosso país está na 75ª posição, numa lista de 190. O estudo do IBGE mostrou que as mulheres ainda são pouco representadas, mas não só na vida política. Também nos cargos gerenciais, em instituições públicas e privadas. No judiciário, já existe uma movimentação para melhorar os índices de participação feminina. No final de 2018, o Superior Tribunal de Justiça criou um grupo de trabalho para valorizar a mulher na corte. O ministro Noronha criou um grupo de trabalho que visa apresentar determinadas sugestões a respeito dessa participação feminina dentro desse órgão, dentro do STJ. E, a partir de então, ele pretende criar uma política perene de valorização realmente das mulheres, a participação efetiva das mulheres aqui dentro do Superior Tribunal de Justiça. A juíza explica que a realidade no STJ ainda é diferente do que se encontra em outros órgãos. Por isso, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, publicou a Resolução 255, que institui a política nacional de incentivo à participação feminina em todos os setores do Poder Judiciário. Eu acredito que, a partir do momento que se começa a botar os olhos para o problema e começam a se formar ações afirmativas, ações positivas para a inclusão das mulheres nessa área, são políticas que realmente vão chegar a um resultado concreto, eu acredito. O programa Equilibra do STJ foi vencedor do primeiro prêmio Equidade de Gênero no Sistema de Justiça. O objetivo do programa é incentivar uma maior participação feminina no tribunal. Para isso, foi criado um grupo de trabalho permanente que vai analisar dados, organizar eventos e propor medidas de conscientização e aprimoramento das condições de trabalho das mulheres na corte. No mês passado, também foi firmada uma parceria com a ONU Mulheres para aumentar a participação feminina em postos de chefia. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, você vai ver uma reportagem sobre um homem condenado a indenizar a ex-companheira por transmissão do vírus HIV. Eu volto em instantes, não saia daí! O STJ Notícias está de volta. E agora nós vamos conversar com nossos repórteres e saber quais foram os destaques da semana aqui no Superior Tribunal de Justiça. Começamos com uma decisão da primeira turma e quem traz os detalhes é a Samanta Peçanha, não é isso, Samanta? É isso mesmo, Damares. A primeira turma manteve a córdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que decidiu que o faturamento das vendas para a zona franca e para as áreas de livre comércio por ser equiparado aos valores obtidos nas exportações, deveriam compor a base de cálculo do Reintegra, que é o regime especial de reintegração de valores tributários para empresas exportadoras. O incentivo fiscal foi criado para desonerar o exportador que produz bens manufaturados. Por meio de recurso especial, a Fazenda Pública alegou que o Reintegra é uma espécie de incentivo governamental aos exportadores e o objetivo é oferecer benefício fiscal a esse setor específico da economia. E aí, para a União, a extensão automática do benefício para a zona franca de Manaus violaria a Constituição, que proíbe a concessão de subsídio ou isenção sem lei específica. Mas a relatora do recurso, a ministra Regina Helena Costa, lembrou que o modelo da zona franca de Manaus foi idealizado com a finalidade de propiciar um ambiente adequado ao desenvolvimento no interior da Amazônia. Segundo o Decreto-Lei 288 de 1967, a validade inicial da zona seria de 30 anos. Mas após sucessivas renovações, o Congresso Nacional, por meio de emenda constitucional, prorrogou os incentivos fiscais até 2073. Para a ministra, os dispositivos constitucionais e legais equiparam a zona franca de Manaus, a área fora do Brasil, para todos os efeitos legais. Obrigada, Samanta. E o Jesus traz informações sobre a Operação Lama Asfáltica, correto? É isso mesmo, Damares. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca negou eliminar em habeas corpus a uma mulher denunciada por lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lama Asfáltica, desencadeada pelo Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul. A investigação avisou a atuação de um grupo que teria superfaturado obras públicas mediante corrupção de servidores e fraudes a licitações. Segundo o MPF, haveria uma ampla articulação no governo de Mato Grosso do Sul para o favorecimento da empresa Proteco. A ré, filha do proprietário da companhia, possuía diversas empresas em seu nome. Perante o STJ, a defesa alegou excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que a mulher está presa há oito meses, sendo a única denunciada e cuja ação penal se encontra suspensa. O ministro solicitou informações ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região e ao juízo de primeiro grau e remeteu o processo ao MPF para a elaboração de um parecer. Na sequência, o caso será levado à quinta turma do STJ para julgamento de mérito. Obrigada pelas informações, Jesus. E, Jéssica, você, qual a decisão que traz para a gente hoje? Bom, Damaris, a terceira turma aqui do STJ negou o recurso de uma fundação de previdência privada e manteve decisão que permitiu que o filho de um segurado fosse incluído como beneficiário de pensão por morte, mesmo ele não constando previamente como dependente do plano. O Fundo de Previdência negou o pedido de inclusão, alegando que não foram constituídas reservas financeiras para suportar o pagamento para mais de um beneficiário, porque a alteração do contrato não foi feita em vida pelo segurado. Mas, para a relatora do processo, a ministra Nancy Andrigue, a inclusão é justificada pelo caráter social da Previdência, pois se trata de um novo filho que, sem dúvida alguma, vai precisar de todo o amparo possível após o falecimento do seu genitor. Obrigada, Jéssica. O Giro fica por aqui, mas eu encontro vocês na próxima semana. A quarta turma do STJ confirmou a decisão de segunda instância e condenou um homem a indenizar a ex-companheira por transmissão do vírus HIV. Apesar de saber que era portador do vírus, ele omitiu a informação. Essa mulher foi infectada pelo ex-namorado. Ela descobriu o diagnóstico fazendo exames periódicos. Quando soube que tinha sido contaminada pelo vírus HIV e contou para o ex-companheiro, o homem assumiu que tinha conhecimento do próprio diagnóstico, mas que optou por não contar. Ele fez alguma coisa que ele jamais poderia ter feito, porque ele me expôs à infecção. Ele poderia ter morrido por causa disso, né? Quer dizer, é quase que um assassinato, né? Um caso como o dessa mulher chegou ao STJ. Os ministros da quarta turma reconheceram a responsabilidade civil de um homem que transmitiu HIV à companheira durante a união estável do casal. De acordo com o processo, o réu sabia que era portador do vírus e não informou a mulher. Esse advogado explica a previsão legal que ampara a responsabilização quando o vírus é transmitido intencionalmente ou quando o portador não toma os cuidados necessários para evitar o contágio. O Código Civil prevê a obrigação de indenizar pela prática de ato ilícito, né? É uma responsabilidade de forma genérica, né? Mas pode e vem sendo aplicada para esses casos, ainda que o STJ tenha decidido recentemente num caso pioneiro. E o Código Penal também prevê tanto o perigo de contágio de moléstia grave, de doença venérea, ou até mesmo o caso de lesão corporal grave, no caso da AIDS ou gravíssima, em razão de ser uma doença letal e não simplesmente uma doença venérea comum. No caso analisado pela quarta turma, o casal manteve união estável por 15 anos e a mulher pediu na Justiça uma pensão mensal e indenização por danos morais. A responsabilidade civil foi reconhecida em primeira e segunda instâncias por considerar que o ex-companheiro assumiu risco com seu comportamento. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais havia fixado a indenização em 120 mil reais, mas negou o pagamento da pensão mensal. Tanto o homem quanto a mulher recorreram ao STJ. A defesa do réu alegou que o Tribunal Mineiro foi omisso e sustentou que não foram preenchidos os elementos da responsabilidade civil. Já a mulher pediu a reforma do acórdão para aumentar o valor da indenização e fixar a pensão mensal. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, considerou que quando o parceiro, ciente de sua possível contaminação, não faz o exame de HIV, não informa sobre a probabilidade de estar infectado e não utiliza métodos de prevenção, ficam evidentes a negligência e a imprudência. Ao confirmar a decisão da segunda instância, os ministros da quarta turma consideraram que foi evidente a violação de direito da personalidade da mulher, com lesão de honra, intimidade, integridade moral e física. Por unanimidade, o pedido da pensão foi negado porque exigiria o reexame de prova, o que é vedado ao STJ. Já a indenização foi mantida em 120 mil reais. As vésperas de completar 30 anos de funcionamento, o Superior Tribunal de Justiça recebeu o habeas corpus de número 500 mil. Para se ter uma ideia do aumento do número de processos que chega ao STJ, desde a instalação do tribunal em abril de 1989 até a chegada do HC de número 100 mil, foram 19 anos. Para acumular os últimos 100 mil e chegar à marca de meio milhão de habeas corpus, a corte levou apenas um ano e dez meses. O habeas corpus de número 500 mil do STJ aborda o tipo de crime mais comum, que é o tráfico de drogas, e tem origem no tribunal que mais gera a impetração desse tipo de pedido, o TJ de São Paulo. A observação é do ministro Rogério Schietti Cruz, presidente da terceira sessão do STJ, especializada em direito penal. Para ele, o aumento exponencial do número de habeas corpus nos últimos anos se deve, em parte, a democratização do acesso à justiça, resultado do peticionamento pela internet, que hoje pode ser feito de qualquer lugar. Apesar do fator benéfico, o ministro adverte que a enorme quantidade de habeas corpus gera sobrecarga e lentidão no poder judiciário. Por isso, ele defende mais prudência na atuação dos integrantes do sistema de justiça criminal. Juízes, membros do ministério público, que muitas vezes também formulam acusações sem terem o devido respaldo, juízes que eventualmente não fundamentam de forma adequada as suas decisões, ou tribunais que eventualmente não seguem um entendimento consolidado na jurisprudência, advogados que eventualmente impetram ordem de habeas corpus sem nenhum cabimento, muitas vezes sem sequer juntarem peças que são fundamentais para a compreensão daquela causa. Então, todos nós somos um pouco responsáveis. O habeas corpus é uma expressão em latim, que significa apresente o corpo. É uma garantia constitucional para proteger o direito de ir e vir contra a ilegalidade ou abuso de poder. Qualquer pessoa pode impetrar o habeas corpus, inclusive em benefício de terceiros. A única exceção é o juiz, porque precisa manter a imparcialidade, a não ser que o direito dele esteja ameaçado. Entre os pedidos que chegam ao Superior Tribunal de Justiça, há muitos escritos por presos e familiares. Embora hoje a via mais comum seja a internet, é possível enviar por correspondência. Este foi escrito dentro da prisão, ao longo de um metro de papel higiênico. Chegou em um envelope endereçado ao então presidente do tribunal, ministro Francisco Falcão, em abril de 2015. Servidores do protocolo do STJ digitalizaram o documento e o ministro Francisco Falcão analisou no mesmo dia. Este outro foi escrito em um lençol. Os dois pedidos, que estão no Museu do STJ, simbolizam a importância do habeas corpus. inspiram uma reflexão sobre a necessidade de racionalizar o uso desse instrumento no Brasil. Por isso que eu acho que seria importante termos uma lei de habeas corpus, assim como temos a lei do mandado de segurança, a lei da ação civil pública, enfim, tantas leis referentes a ações ou recursos constitucionais. E em relação ao habeas corpus, que é um instrumento importantíssimo, de tanta tradição, nós não temos uma lei. Depois do intervalo, você vai ver a abertura das comemorações dos 30 anos do Superior Tribunal de Justiça. Eu volto já. E nós estamos de volta com o STJ Notícias. Uma sessão solene marcou o início das comemorações pelos 30 anos do Superior Tribunal de Justiça. A solenidade foi conduzida pelo presidente da corte, o ministro João Otávio de Noronha, e contou com a presença de várias autoridades. Há 30 anos, o Superior Tribunal de Justiça se tornou não apenas um dos mais belos monumentos de Brasília, mas também a corte de todos os brasileiros. Foi criado com a Constituição Federal de 1988 e instalado oficialmente em abril do ano seguinte. O tribunal tem o papel de uniformizar a aplicação da legislação federal, buscando oferecer com rapidez e qualidade técnica decisões que concretizem os princípios fundamentais do direito. Para comemorar as três décadas de criação, representantes do governo, do Poder Judiciário e autoridades estiveram presentes no evento de comemoração. Entre eles, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi, o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, além de ministros do STJ. Em discurso, o presidente do Tribunal da Cidadania, ministro João Otávio de Noronha, ressaltou que a justiça é a instituição da reflexão e, por isso, precisa se referir a algumas questões que hoje estão em pauta no mundo e no Brasil. O Brasil, ultimamente, foi surpreendido por desastres ambientais em Mariana, Minas Gerais, em Brumadinho, no Rio de Janeiro, em São Paulo. É nessas horas que cabe ao judiciário posicionar contra práticas negligentes, contra a omissão e os arbítulos estatais. A distância pode ser curta entre o discurso da preservação do meio ambiente e do respeito aos direitos humanos e as tentativas sutis de minimização que se instalam progressivamente como a cegueira de Saramarco. Ao final, o ministro João Otávio de Noronha destacou o número de julgamentos realizados no tribunal. O Superior Tribunal de Justiça, em seu 30 anos de funcionamento, julgou a descomunal cifra de quase 7 milhões de processos. É o tribunal de mais de 1,7 milhões de recursos especiais e mais de 500 mil abescópolos. Se essa estatística, de um lado, demonstra os esforços sobre o humano para o cumprimento da infinda tarefa, de outro lado, reforça a necessidade de aprovação da erguição da relevância para o Congresso Nacional. Diante de um número tão grande de processos, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, apontou que já estão sendo adotadas medidas nos tribunais superiores para acelerar o andamento dos julgamentos. Nós temos trabalhado em conjunto com os presidentes dos tribunais superiores, dos tribunais de todo o país, através do Conselho Nacional de Justiça, principalmente, no aperfeiçoamento tecnológico e inteligência artificial, já nos preparando para esse mundo das novas tecnologias, esse mundo que cada vez mais veloz, cada vez mais rápido, vai exigir uma justiça cada vez mais transparente e eficiente. Para a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, um dos marcos do Tribunal da Cidadania foi a implantação do processo eletrônico. É um tribunal que é pioneiro na informatização, na adoção de instrumentos de informática para tornar as decisões mais céleres, um sistema de digitalização e um sistema de informática que permite identificar e apressar o número de decisões. No evento que iniciou as celebrações pelos 30 anos do Tribunal da Cidadania, foram lançados um selo e um carimbo dos correios comemorativos da data. Na mesma ocasião, também foi lançado o livro Superior Tribunal de Justiça, 30 anos do Tribunal da Cidadania. A publicação registra a trajetória da instituição nas últimas décadas, com pesquisa detalhada desde a criação da Corte. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, e o ministro Herman Benjamin, receberam na última semana o grande colar do mérito judiciário, ministro Nelson Hungria, outorgado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1. A condecoração é entregue a personalidades, autoridades e instituições que se destacaram pelos serviços prestados à cultura jurídica. A condecoração foi entregue na solenidade de comemoração dos 30 anos do TRF1, na sede do órgão em Brasília, pelo presidente do Tribunal, desembargador federal, Carlos Moreira Alves. O grande colar do mérito judiciário, ministro Nelson Hungria, foi instituído em 1991 como insígnia do cargo de presidente do Tribunal e chanceler do colar e da medalha do mérito judiciário, ministro Nelson Hungria. A condecoração é entregue a personalidades, autoridades, pessoas jurídicas e instituições nacionais ou estrangeiras que tenham se destacado pelos serviços prestados à cultura jurídica e à causa da Justiça Federal. Esse prêmio foi recebido igualmente por outros ministros, outras autoridades extremamente relevantes. Sorte que eu me sinto muito feliz e muito realizado pelo reconhecimento do Tribunal. Magistrados e integrantes de cortes superiores de 18 países se encontraram no Superior Tribunal de Justiça. O seminário O Poder Judiciário nas Relações Internacionais faz parte das comemorações pelos 30 anos do STJ. Os participantes abordaram quatro temas sob o ponto de vista das relações internacionais. Ética judicial, combate à corrupção, meio ambiente e conflitos no âmbito do direito privado, tanto entre empresas quanto entre pessoas físicas. O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, enviou uma mensagem de vídeo, por meio da qual afirmou que o encontro reforça o estado de direito entre os países participantes. É importante ter presente que as ações domésticas não se esgotam nas fronteiras do país. Estruturas jurídicas sólidas no nível nacional ajudam a promover a confiança entre cidadãos e instituições de diferentes países. E, dessa forma, o Judiciário também ajuda a estabelecer as bases para intercâmbios e maior estabilidade no plano internacional. O secretário-geral das Relações Exteriores, Otávio Brandelli, representou o Poder Executivo Brasileiro no encontro. O STJ é, nesse sentido, um exemplo e uma inspiração para a sociedade brasileira e também para os agentes públicos de outros poderes. Ao longo dos últimos anos, o Brasil engajou-se crescentemente nas discussões da Conferência da AIA. A proposta brasileira sobre a cooperação e acesso à justiça para turistas internacionais, promovida em cooperação estreita entre Itamaraty e STJ, é apenas um dos exemplos da liderança do Brasil nesta matéria. As 18 delegações estrangeiras vieram da África, América Latina, Europa e Ásia, compostas principalmente por magistrados e integrantes de cortes superiores. Mas o convite foi estendido a representantes de setores que atuam direta ou indiretamente com o direito internacional fora dos tribunais. Esse evento é bastante interessante, muita gente é de fora e eu apenas relatei a experiência brasileira recente no combate à corrupção. Acho que houve avanços negáveis, não é trivial o que aconteceu nos últimos cinco anos, mas nós temos que avançar muito e consolidar. Para o coordenador da Unidade de Estado de Direito do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, nível nascimento, a integração entre magistrados de diferentes países é uma ferramenta importante no combate a organizações criminosas. É fundamental que os países cooperem cada vez mais para enfrentar esses problemas e nesse processo os magistrados são atores essenciais. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, afirmou que o encontro promove a chamada diplomacia judicial. A globalização judicial acaba impondo a nós, juízes de diferentes instâncias, o desafio de sermos comparatistas. O STJ Notícias está chegando ao fim. Na semana que vem, eu volto com mais informações e novas decisões do Tribunal da Cidadania. Você também pode acompanhar o que acontece na corte pelas redes sociais e pela página do STJ na internet. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho